Olá, tudo bem contigo? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. 300% de 20, tá? Como que a gente faz para encontrar? Uma questão aqui de porcentagem, tá? Nós vamos pegar o 20, não sai do vídeo agora, tá bom? Vamos pegar o 20, tá? Multiplicar ele por 300 e dividi-lo por 100. Faça assim, ó. Simplifica os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, tá? Aí vai ficar 20 vezes 3, que é 60, tá? 60 aí ficou a letra D, tá bom? Não sai do vídeo agora, tá bom? Preciso que você verifique aí se está ativado as notificações, é sério, tá? O sininho lá, vê se está escrito lá, tá? Preciso que você aí faça uma dessas três coisas, tá? Curta, comente, compartilhe. Na descrição do vídeo, se você quiser aprender mais matemática conosco, né? Na descrição do vídeo, temos o link lá, tá? Deus ama você e tem um propósito na sua vida aqui na Terra.